Oi, amigos! Nutricionista Márcia Gubiani e hoje eu trouxe uma surpresa, uma novidade que vai agregar muito na cozinha terapia funcional. Dá uma olhadinha nisso aqui. Sabe o que é? É uma seladora de alimentos a vácuo. Não é propaganda da Eletrolux, mas... Eletrolux, se quiser me patrocinar, me patrocina! Enfim, eu quero mostrar pra vocês como que isso aqui funciona na prática, as utilidades, os tipos de alimentos que dá pra gente extrair o ar. Para quê? Para durar muito mais, dura o dobro do tempo um alimento que não está suscetível ao oxigênio do ar. Então, vou ligar aqui na tomadinha, 220. Lembrando que eles vêm com 10 saquinhos de 1 kg, tá? Não vou dizer 1 litro porque a gente não pode colocar líquidos. São só alimentos sólidos, secos ou até pastosos. Então, o que eu fiz? Eu pensei, esse saco é muito grande pra certas coisas que eu quero colocar. Eu cortei ao meio e fiz uma selagem embaixo pra poder usar de 1 kg e de 1,5 kg. Mas primeiro eu quero demonstrar pra vocês como que se usa. Em primeiro lugar, vamos pegar o saquinho menor, porque eu não vou colocar 1,5 kg de lentilha. Vou colocar 250 gramas aqui no saquinho. Então, acompanha aqui comigo. Ó. E vou colocar um dentinho de alho aqui dentro, porque o alho também é um alimento bactericida. E também vai largar um gostinho, depois de alguns meses ou anos do alimento aqui dentro. Vai largar um cheirinho gostoso de alho, porque eu particularmente adoro alho. Agora vem aqui comigo, que eu vou mostrar como é que funciona o processo do vácuo. Tá vendo esse caninho aqui, ó? É ele que vai chupar o ar do saquinho. Tá? E aqui se faz a selagem. Vamos fechar aqui pra mostrar bem. Ele vai fazer um clique pressionando em cada lateral, ó. Cada lateral tem um botãozinho que serve pra abrir, mas na hora de fechar tem que dar uma pressionadinha aqui com o punho. Certo? Ou seja, o alimento não pode ficar muito lá na beira. Ficar assim mesmo. Vou cobrir o... Vou cobrir, tentar cobrir aqui o... O alho. Não sei se vai dar. Tá, cobriu. E agora vamos ligar aqui, ó. Ó, olha aqui. Começou a puxar o ar. E ele mesmo começou a selar agora, ó. Selagem. E quando ficar pronto, ele vai desligar automaticamente. Ó. Tá pronto e vai desligar a luzinha azul. Desligou. Agora aperta dos lados. E tá pronta a selagem. Olha só que perfeição. Essa aqui eu já tinha feito, ó. Importante lembrar que é bom pegar uma canetinha assim, ó. De escrever em plástico. Pra colocar o nome do alimento. E a data que foi feito em vase, ó. Esse aqui eu fiz dia 14 de junho de 2024. E esse aqui agora eu vou escrever também a data de em vase. Isso é ótimo pra gente fazer... Na verdade eu estou fazendo um teste, né? Eu pretendo abrir, sei lá, daqui a dois anos. Lembrando que o próprio saque... A própria embalagem original tem uma validade de um ano. Então sabe-se que vai dobrar. Ou aumentar até. Depois de dois anos eu prometo abrir e fazer outro vídeo pra ver como é que tá. Vou cozinhar direitinho pra vocês. Segunda coisa que eu envasei aqui dia 14 foi a aveia, tá? A minha aveia laminada, que é um cereal que não pode faltar aqui na minha casa porque eu não consumo trigo. Então a aveia é o carro-chefe do meu cereal, né? Olha como ele fica. Bem duro, bem duro mesmo, tá? E como aveia é um cereal que eu consumo mais, então eu abri isso aqui e vou conseguir consumir de uma vez só. E aqui, gente, aí não satisfeito com a minha metadinha aqui do saquinho, eu também fiz saquinhos assim, né? Em tipo, compridinho, vertical. Como é que eu fiz isso? A gente corta e liga somente a função selagem. Dá pra ligar somente a função selagem. Aí abri aqui, mirei bem aqui no centro. Claro, esse aqui eu já fiz, né? Aí aperta aqui, selou. Aí ele desliga automaticamente. Daí eu selei aqui. E aí eu fiz o meu pacotinho. O que que eu vou fazer nesses aqui? Esse aqui eu coloquei um mix aqui de pastas de uva, sementinha de girassol e umas castanhas do Pará. Tudo isso pra falar pra vocês que é muito importante nós termos um método de conservação de alimentos para um estoque de emergência. Agora é junho de 2024, no mês passado, em maio, nós tivemos uma calamidade em muitas cidades do Rio Grande do Sul por conta de uma enchente. Alagou muitas partes da cidade de Porto Alegre e outras como Eldorado, Guaíba, Canoas e várias outras, Alagiado também, Arroio do Meio. Então foram muitas pessoas atingidas que não... Nós não tínhamos o histórico, né? De se preparar pra uma calamidade assim. E esse tipo de alimento, ele fica protegido da... Pode, digamos assim, pode molhar ele e ele não vai estragar, né? E também ele serve como um depósito de alimentos até pra pegar alguma coisa rápido e sair de casa. Ele se acomoda muito fácil. Ele não vai furar. Então tem muita tecnologia assim útil por trás. E esse aqui, esqueci de mostrar pra vocês, que eu vou mostrar a receitinha nos próximos vídeos. Olha o que que é isso. É um frango temperado, que eu desfiei e desidratei no forno. E depois selei a vácuo. Esse aqui eu tô pra ver quanto tempo vai durar. Uma carninha então desidratada, que pode ficar fora da refrigeração. Mas nada impede de ser congelado também. O que vai aumentando cada vez mais o shelf life, né? Que é o tempo de vida... O tempo de prateleira. É o tempo de vida útil de um alimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E me segue pra mais conteúdos assim. E lá nas redes sociais. TikTok, Instagram, Marcia Gubiani, underline, Nutri.